Fala os especialistas que para esse verão a tequila vai ser uma das bebidas da onda. E eu quero te ensinar um dos melhores jeitos de beber tequila que existe e que eu aprendi lá no México. A sangrita. A sangrita vem de um hábito que os mexicanos têm de fazer muita salada de fruta. Em que eles põem diversas frutas e notadamente a romã ou o suco da romã. Terminava a salada de fruta, o pessoal aproveitava o caldo que sobrava da salada de fruta, misturava com tequila e mandava para dentro. E daí nasceu a sangrita que é facílima. Uma dose de suco de laranja, uma dose de suco de limão, uma dose de suco de romã. Se você não achar suco de romã, faça como os americanos e use suco de tomate. Gotas de molho de pimenta, gotas de molho inglês. Misturou. Depois num copinho. E tá na cara porque ela chama sangrita por causa da cordão. Uma dose de tequila, uma de sangrita e vamos à delícia mexicana. Tequila. Sangrita. Salud.